Em 1922, um professor de idiomas despertou depois de passar um ano em coma. E quando ele voltou, começou a fazer anotações num diário pessoal. Eram as memórias desse período de um ano em que esteve preso a uma cama de hospital. Porém, ele contou que sempre esteve bem, saudável, vivo, consciente e acordado. Só que noutra época, no ano 3.906, e no corpo de outra pessoa. Ele descreveu coisas que apenas hoje entendemos como hologramas, internet e criogenia, por exemplo. Também narrou fatos ocorridos na Terra, como um governo mundial. E fora do planeta, como a colonização de Marte. Mencionou várias guerras e catástrofes com datas exatas, precisas. E com os nomes de grandes líderes que ainda nem nasceram. E revelou também detalhes sobre uma incrível evolução da humanidade. Olá, amigos da história. O relato dessa viagem ao futuro, escrito pelo suíço-austríaco Paul Amadeus Dinar. Vai muito além dos famosos carros voadores. E informa até que, daqui a mais de 2 mil anos, os habitantes do nosso mundo já terão deixado de ser humanos. E se transformaram em outra coisa. Mas antes, vamos voltar ao passado para contar como essa história começou. Era a década de 1920. Uma doença terrível, chamada encefalite letárgica, afetou mais de um milhão de pessoas ao redor do mundo. Era também conhecida como a doença do sono. E aqui no canal tem um vídeo explicando sobre ela. Basta clicar aí em cima para conferir. As pessoas com essa doença tinham dificuldades para falar, para se mover, para ficar acordadas. E naquele período, houve como se fosse uma epidemia de encefalite letárgica. O professor Paul Dinar começou a manifestar esses sintomas. E da primeira vez, ele chegou a passar 15 minutos completamente fora do ar. Como se estivesse dormindo. Até que um dia, em 1921, em Genebra, ele apagou novamente e entrou em coma. Dessa vez, por um ano inteiro. A partir daí, começa o relato de Paul Dinar. Que lembrava de se sentir mal. E depois de acordar numa espécie de cama, num lugar estranho, rodeado de pessoas muito diferentes. Falando um idioma desconhecido. Que vagamente lembravam o inglês, misturado com línguas nórdicas e, às vezes, o alemão também. Como ele era professor dessa área, tentou se comunicar. Se apresentou, disse o próprio nome, a profissão, de onde vinha. E perguntou onde estava. Mas ninguém se entendia direito. Até ele mencionar a Suíça, quando aqueles estranhos pareceram reagir. Um dos homens da equipe médica, que conseguia entender um pouco melhor e falar um alemão meio errado, disse para o paciente que ele devia estar sofrendo um tipo de estresse pós-traumático. Porque ele não se chamava Paul Dinar. O nome dele era, na verdade, Andreas Norton. Um cientista famoso que sofreu um acidente e que ficou clinicamente morto por alguns minutos. Quando os médicos diminuíram a temperatura do cérebro dele, conseguiram reiniciar o coração. Mas Dinar respondeu que não tinha a menor ideia de quem era esse tal de Andreas Norton. E que ele não era famoso. Era um simples professor de idiomas. E não sabia o que estava acontecendo. A coisa, então, piorou quando ele conseguiu se olhar numa superfície espelhada. E viu refletido um rosto estranho no lugar do que deveria ser o rosto dele. E começou a entrar em desespero. Ficou ainda mais chocado quando foi informado de que estava no ano 3906. E não acreditou por nada. Mas ao olhar pela janela, ele viu um mundo drasticamente diferente daquele que conhecia. Prédios tão altos que atravessavam as nuvens. Uns que pareciam feitos com paredes de cristal. E viu objetos feitos de um metal brilhante. E veículos que desafiavam a gravidade. Passando rapidamente pelo ar do lado de fora. Era muito pra cabeça do Paul Dinar. E ele começou a pensar que tinha morrido. Estava morto. Só podia ser isso. Ou pior ainda, que tinha enlouquecido. Sem parar de chorar e de gritar, ele acabou desmaiando. E foi vigiado de perto por três dias. Até ser levado depois ao encontro dos integrantes de uma espécie de conselho. Formado por pessoas mais velhas e sábias. E que explicaram para o professor alguns conceitos. Que mesmo hoje em dia, ainda deixariam qualquer um de nós bastante confusos. O primeiro foi sobre a viagem ao futuro. Os sábios disseram que o tempo não é linear. Que a consciência de todos existe o tempo todo. Em todos os lugares. Eles tinham conhecimento também de um fenômeno raro. A mudança de consciência. Onde a mente ou a alma de alguém. Poderia ser transportada para o corpo de outra pessoa. E era o que eles achavam que havia ocorrido com Paul Dinar. Por isso, eles orientaram o professor a assumir a vida de Andréas Northam. Que era o verdadeiro dono daquele corpo no futuro. E também convocaram o melhor amigo do Andréas. chamado Estefan, para acompanhar Paul Dinar todos os dias. E explicar para o estranho homem do passado. Como funcionava aquela sociedade moderna. E assim tentar reverter a mudança. A recuperar a consciência do amigo cientista. E mandar de volta do professor para o próprio corpo em coma. Paul Dinar passou muito tempo estudando o idioma novo. E aprendendo a usar uma tecnologia que ele descreveu como um dispositivo portátil. Com imagens tridimensionais em movimento. Que brilham no escuro. Ele lia muito. E sempre. E ficava cansado. Mas sem nunca conseguir dormir. Paul Dinar foi encorajado pelos médicos. A descobrir tudo o que quisesse sobre o passado. Menos estudar o século XX. Pois eles receavam que numa volta ao ano de 1922. O professor tivesse conhecimento. Sobre qualquer evento histórico. Que pudesse mudar e interferir. Mas ele soube que os anos de 2000 a 2300. Foram os mais difíceis para a raça humana. Com superpopulação e muitos conflitos regionais. Em 2204. Finalmente colonizamos Marte. E em 60 anos a população marciana. Chegou a 20 milhões de pessoas. Mas em 2265. Foram todos dizimados numa catástrofe planetária. Algo como um grande impacto. Que destruiu tudo. Em 2309. Houve uma guerra nuclear. De média escala. Que devastou a maior parte da Europa. Onde apenas os países bálticos e escandinavos sobreviveram. E essa guerra foi global. Durou 80 anos. Com a maior parte da população humana. Sendo exterminada. Em 2396. Um novo governo mundial. Foi estabelecido. Para acabar com as guerras. Encerrando o chamado antigo período da história. E marcando o início da história moderna. Acontece que esse governo. Sempre dirigido por ricos e poderosos. Era também muito corrupto. E por 200 anos. Enfrentou a resistência de vários países. Onde o nacionalismo local. Ainda era muito forte. Até que os cidadãos pararam de eleger políticos e empresários. Os cargos mais altos. Foram ocupados por cientistas. Filósofos. Pessoas humanitárias. E nos 300 anos seguintes. A sociedade começou a se reformar. Em 2823. Um líder mundial. Chamado Torhild. Propôs um novo sistema econômico. Não mais baseado na escassez. Mas sim na adequação global. E as pessoas começaram a se voltar para o bem maior. De modo a atender as necessidades materiais de todos. Com o passar do tempo. A tecnologia e a automação. Avançaram tanto. Que na época em que Paul Dinar chegou ao futuro. As pessoas precisavam trabalhar apenas dois anos. Na área da sua preferência. E só seguiam naquela carreira. Prestando serviço. Se quisessem. Levando a vida que bem entendessem depois. O dinheiro como a gente conhece. Não era mais usado. E o valor era colocado em coisas como a arte e a ciência. Em 3.906. Quase não havia mais leis. E o egoísmo era um conceito estudado. Como um resquício arcaico. De uma espécie menos evoluída. Com tanto tempo livre. Sem as amarras das dívidas a pagar. E as obrigações laborais. As pessoas passaram a se dedicar. A expansão da própria consciência. E a evoluir espiritualmente. No ano 3.906. Paul Dinar diz que não seremos mais humanos. Ele descobriu que no futuro. A estrutura do cérebro humano. Foi evoluindo. E um novo órgão sensorial. Se desenvolveu. E que permitiu as pessoas. A capacidade. De perceber um novo plano de existência. Uma outra dimensão. Com acesso a um vasto conhecimento espiritual. Era uma capacidade cognitiva nova. Que deu as pessoas. Sentimentos de uma felicidade incrível. E de paz espiritual. Uma alegria divina. Foi por volta do ano 3.000. Que um fenômeno começou a ocorrer com as pessoas. Uma iluminação espiritual instantânea. Tão potente que no início todos morriam. Até que no dia 6 de setembro de 3.382. Um homem de 76 anos. Chamado Alexis Volk. Foi atingido com esse estado de êxtase. Mas sobreviveu. E a partir daí. Todo mundo passou a ter essa experiência. Sem morrer. Com essa mudança na própria natureza humana. No futuro. O Homo Sapiens. Ou seja. O homem que sabe. E o Homo Sapiens Sapiens. O homem que sabe. Que sabe. Deu lugar a uma outra espécie humana. O Homo Occidentalis Novos. O novo homem ocidental. Os humanos do futuro já estão cientes da existência de outros seres inteligentes. Que vivem no sistema solar e ao redor da galáxia. E esses seres extraterrestres experimentam também o seu próprio tipo de iluminação pessoal. E Paul Dinar finalmente conseguiu voltar para o passado. Por causa de uma experiência dessas. Uma iluminação espiritual instantânea. Isso ocorreu quando ele compreendeu que Silvia. Uma mulher com quem ele estava se relacionando no futuro. Era a reencarnação de uma jovem. Por quem ele foi apaixonado no vilarejo onde morava. Mais de dois mil anos antes. Nesse dia. O corpo do cientista Andrés Northam. Conseguiu dormir pela primeira vez. Em um ano. E a consciência de Paul Dinar. Retornou para o próprio corpo. No ano de 1922. Quando ele acordou do coma. Mas a saúde do professor ainda estava fragilizada. E ele viria a morrer de tuberculose. Algum tempo depois. Em 1924. Naquele ano. Ele já morava na Grécia. E antes de voltar a terra natal. Entregou centenas de páginas com anotações. Para o melhor aluno de alemão que ele tinha. Giorgius Papahatzis. Sem explicar do que se tratava. Mas para que ele traduzisse o texto como um exercício. Os dois se despediram. E nunca mais se viram. E foi assim que aquele estudante. Que mais tarde se tornaria um respeitado. Professor de Direito Administrativo. Descobriu que o manuscrito. Era o Diário Pessoal de Paul Dinar. Com uma história incrível. Sobre uma viagem no tempo. E que foi publicada. Décadas mais tarde. Uma versão mais recente. É de outro autor grego. Aquiles Sirigos. Baseado no mesmo diário. E chamada de Crônicas do Futuro. A gente sabe que estabelecer uma data assim. Tão distante. Quanto o ano 3.906. Nos impossibilita de confirmar. Ou de refutar essas anotações. Ao mesmo tempo que nos deixa a vontade. Para especular. Se o diário é mesmo resultado de memórias. Ou de sonhos vívidos durante o coma. Ou uma obra de ficção científica muito interessante. Criada por paparazzis. Não sabemos nem mesmo se Paul Dinar existiu. A foto mostrada em todos os lugares na internet. Como se fosse dele. E que eu usei neste vídeo. É na verdade. De um criminoso do início do século XX. De qualquer maneira. Essa é mais uma incrível aventura da mente. Na jornada da experiência humana. Aqui na Terra. Obrigada por assistir. E até a próxima. Com uma história a mais.